Já aconteceu de vocês gravarem uma aula inteirinha e quando vocês vão ver o resultado ficou toda travada? Isto pode ser um problema de superaquecimento do seu notebook. Fique comigo aqui no vídeo que eu vou dar duas dicas para amenizar este problema. A primeira delas é ali na cozinha. É um aspirador de pó mesmo, tá? Você vai bem na saída onde fica a ventoinha e liga o aspirador de pó na potência máxima do jeito que eu vou mostrar aqui pra vocês. Gente, olha a quantidade de sujeira que sai. Isso porque aqui em casa a gente tem mania de limpeza, viu? Mas vai acumulando, vai acumulando poeira, pelo de gato, quem tem, cabelo. Eles vão ficando presos todos dentro da ventoinha ali. Então eu vou dar mais duas dicas para vocês rapidinho, tá? Primeiro, se você tiver equipamento e condições, você pode desparafusar aqui a tampa do seu computador. Cada um é de um jeito e fazer uma limpeza um pouco mais direta ali na ventoinha. Lógico, né? Você pode também levar para uma empresa especializada fazer essa limpeza pra você. Mas é uma solução caseira. Outro detalhe, tome cuidado com o aspirador pra você não riscar a tampa debaixo do seu computador. A segunda dica é ainda mais simples. Verifique se o local onde está apoiado o seu computador não está obstruindo a entrada de ar da sua ventoinha. Tome cuidado para não utilizar nenhum tipo de pano, tecido, porque ele gruda na parte de baixo ali da ventoinha. Daí superaquece mesmo. Uma dica também que é legal, você pode colocar um objeto. Por exemplo, eu coloco um livro, tomando cuidado que a parte onde puxa o ar da ventoinha não fique obstruída. Assim, tem uma superfície melhor para a circulação do ar e a temperatura do computador tende a baixar e, consequentemente, trava menos os vídeos. Espero que tenham gostado dessas dicas. Se vocês gostaram, compartilhe com o maior número possível de professores que você imagina que estão passando por este mesmo problema. Compartilhe nas suas redes sociais, no WhatsApp e indique a LED Educa. Um abraço, pessoal. Nos vemos na próxima dica.